Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso curso de cálculo 2. Eu sou o professor Tiago de Oliveira e, nessa videoaula, vamos trabalhar com áreas entre as curvas, segunda parte. Bora lá! Nesta videoaula, vamos ver outras definições de áreas entre curvas. Vamos ver também áreas entre curvas integrando em relação a Y. Uma observação. Até agora, trabalhamos com áreas entre curvas integrando em relação a X. Vamos ver também alguns exemplos. Mas antes, vamos rever a definição de áreas entre curvas que vimos na videoaula anterior. Então, a área A da região limitada pelas curvas Y igual a F de X, Y igual a G de X e pelas retas X igual a A, X igual a B, onde F e G são contínuas e F de X é maior ou igual a G de X para todo X pertencente ao intervalo fechado a B, é a integral definida de F de X menos G de X, DX, no intervalo de A até B. Então, aqui nós temos o gráfico para entendermos melhor. Essa área, S, está limitada entre a curva Y igual a F de X e Y igual a G de X, além das retas verticais X igual a A e X igual a B. Observe que F de X é maior ou igual a G de X para todo X que pertence ao intervalo fechado de A até B. Então, para calcular esse valor, nós vamos calcular a integral definida de F de X menos G de X, DX, no intervalo de A até B. Pessoal, se precisarmos encontrar a área entre as curvas F de X e G de X em que F de X é maior ou igual a G de X para alguns valores de X, observe esse gráfico aqui embaixo, a função de vermelho é a função F de X e a função de azul é a função G de X. Observe que em alguns intervalos, a F de X é maior que a G de X, nessa primeira parte aqui e nessa última parte. E G de X maior ou igual a F de X para outros valores de X, como essa parte aqui do meio. Então, devemos dividir a região S fornecida em várias regiões S1, S2, S3 e por aí vai, vai depender das nossas funções, com áreas A1, A2, A3 respectivamente, como mostrado nessa figura aqui abaixo. Em seguida, definimos a área da região S como a soma das áreas das sub-regiões S1, S2, S3, reticências. Ou seja, a área vai ser igual à soma de A1 mais A2 mais A3 e por aí vai. Uma vez que, atenção aqui, o módulo de F de X menos G de X vai ser igual a F de X menos G de X, onde a F de X é maior ou igual a G de X. Ok. Agora, quando a G de X for maior ou igual a F de X, vamos ter que esse módulo vai ser G de X menos F de X. Então, temos a seguinte expressão para a área A. A área entre as curvas Y igual a F de X e Y igual a G de X e entre X igual a A e X igual a B é a integral definida do módulo de F de X menos G de X, DX, no intervalo de A até B. Quando calculamos a integral em 3, essa que acabamos de apresentar, no entanto, ainda temos que dividi-las em integrais correspondentes a A1, A2, A3 e por aí vai. Vamos ver um exemplo. Exemplo 3. Encontre a área da região delimitada pelas curvas Y igual a seno de X, Y igual a cosseno de X, X igual a zero e X igual a Y sobre 2. Então, lembrando, o primeiro passo é encontrar os pontos de interseção, que ocorrem quando seno de X é igual a cosseno de X. Isto é, quando X é igual a π sobre 4, não é, pessoal? Observe que nós estamos considerando os valores de X no intervalo fechado de zero a π sobre 2. Então, aqui nós temos o esboço dos gráficos da Y igual a cosseno de X, que é essa de vermelho, e Y igual a seno de X, que é essa de azul. Esses gráficos são mais tranquilos, né? Observe que a interseção acontece aqui em X igual a π sobre 4, ok? Observe também que a cosseno de X é maior ou igual a seno de X no intervalo de zero a π sobre 4. Mas a seno de X é maior ou igual a cosseno de X no intervalo de π sobre 4 a π sobre 2. Portanto, a área que queremos encontrar vai ser quem? Vai ser a integral definida de um intervalo de zero a π sobre 2 do módulo da cosseno de X menos seno de X. Isso aqui vai ser a 1 mais a 2, né? Vai ser essa área de azul mais essa área aqui de rosa. Então, repetindo, a área que queremos encontrar é a integral definida do módulo de cosseno de X menos seno de X, de X no intervalo de zero a π sobre 2. E isso, por sua vez, é igual à integral definida do cosseno de X menos seno de X de X no intervalo de zero a π sobre 4, né? Vamos observar aqui, olha, nós estamos calculando esse a 1, né? Que é a integral definida de cosseno de X menos seno de X no intervalo de zero a π sobre 4. Mais a segunda parte, né? Que é a integral definida de seno de X menos cosseno de X de X no intervalo de π sobre 4 a π sobre 2. Beleza! Então, nós temos que, integrando esse primeiro carinha, né? Essa primeira integral, isso daqui vai ser o quê? Seno de X, a integral do cosseno de X é seno de X. A integral ali de menos seno de X vai ficar mais cosseno de X, né? Mais cosseno de X, isso tudo no intervalo de zero a π sobre 4. Mais, agora, integrando seno de X, nós sabemos que é menos cosseno de X. E tem o menos aqui na frente, né? A integral do cosseno de X é seno de X, ok? E isso no intervalo de π sobre 4 a π sobre 2. Beleza! Então, isso aqui vai ficar o quê? Seno de π sobre 4, nós sabemos que é raiz de 2 sobre 2. Cosseno de π sobre 4, nós também sabemos que é raiz de 2 sobre 2. Isso daqui é menos seno de zero, nós sabemos que é zero. E cosseno de zero, sabemos que é 1. Beleza! Isso daqui é mais. Agora, aplicando novamente que eu terei uma fundamental do cálculo, né? Menos cosseno de π sobre 2, nós sabemos que é zero. Aqui temos o menos seno de π sobre 2, que nós sabemos que é 1. Isso tudo aqui, menos quem agora? Menos cosseno de π sobre 4, nós temos aqui menos raiz de 2 sobre 2. E menos seno de π sobre 4, vai ficar o menos aqui na frente, né? De raiz de 2 sobre 2. Então, isso daqui é raiz de 2 sobre 2, mais raiz de 2 sobre 2, vai ficar raiz de 2. Aqui temos o menos 1. Essa parte aqui também temos o menos 1. E aqui vamos ter o quê? Mais raiz de 2. Então, a resposta final é 2 raiz de 2 menos 2. Ok, integral resolvida. Então, a área da região limitada pelas curvas y igual a cosseno de x e y igual a seno de x e x igual a 0 e x igual a π sobre 2 é o A1 mais o A2, que é representado por 2 raiz de 2 menos 2. Pessoal, neste exemplo particular, poderíamos ter economizado algum trabalho por perceber que a região é simétrica em torno de x igual a π sobre 4. De fato, esse A1 é igual ao A2. Então, para calcular A1, a nossa área, bastava calcular duas vezes A1, por exemplo, ou duas vezes A2. Então, calculando duas vezes A1, nós teríamos o quê? Temos 2 vezes a integral definida de cosseno de x menos seno de x. Olhando para essa primeira parte, né? No intervalo de 0, a π sobre 4. Então, ficaria um pouco mais rápido, né? Pessoal, o que vimos anteriormente foi o cálculo de áreas entre curvas integrando em relação a x. Agora, vamos ver áreas entre curvas integrando em relação a y. Então, vamos lá. Algumas regiões são mais bem tratadas considerando x como uma função de y. Então, temos o seguinte, se uma região é delimitada por curvas com equações x igual a f de y, essa de vermelho aqui, por exemplo, olhando para a figura, x igual a g de y, essa de azul, y igual a c e y igual a d, em que f e g são contínuas e f de y é maior ou igual a g de y para todo y pertencente a esse intervalo fechado de c a d. Então, sua área é igual à integral definida de f de y menos g de y de y no intervalo de c a d. Observe que é basicamente o mesmo procedimento do cálculo de áreas que vimos anteriormente, que era integrando em relação a x. Agora, se escrevermos xr para o limite à direita e xl para o limite à esquerda, como nessa figura, teremos que a área será calculada pela integral definida de xr menos xl de y no intervalo de c a d. Nesse caso, um retângulo aproximante típico tem dimensões o quê? xr menos xl e delta y. Nós vamos ver um exemplo. Exemplo 4. Encontre a área delimitada pela reta y igual a x menos 1 e pela parábola y ao quadrado igual a 2x mais 6. Aqui nós já temos os gráficos das funções da nossa reta e da nossa parábola. Já temos também os pontos de interseção. E olhando para o gráfico, vocês vão perceber que é mais vantajoso calcular essa área de azul integrando em relação a y. Mas vamos lá. O primeiro passo é sempre analisarmos os pontos de interseção. E para isso, nós temos o quê? A nossa reta pode ser escrita como x igual a y mais 1. Beleza. Vamos isolar o x da nossa parábola também. O x aqui vai ser igual a o quê? y ao quadrado menos 6 dividido por 2. Igualando os valores de x aqui, vocês vão encontrar uma equação do segundo grau usando a variável y. Para encontrar as raízes, é tranquilo, vocês vão encontrar y igual a menos 2 e y igual a 4. Ok. Quando y é menos 2, o x vai ser menos 1. Então, o ponto de interseção é menos 1 e menos 2. Agora, quando y é 4, o x vai ser 5. Então, temos outro ponto de interseção. De fato, aqui o 5 e 4 e esse ponto aqui que é o menos 1 e menos 2. Beleza. O próximo passo é analisar quem vai ser o xr, a curva à direita, que no caso aqui é a reta. Então, essa curva à direita vai ser x igual a y mais 1. E a nossa curva à esquerda, que eu vou chamar de xl, vai ser igual a quem? 1 meio vezes y ao quadrado menos 3. Beleza, pessoal. Lembrando que vocês poderiam escolher também um valor para y no intervalo de menos 2 a 4, escolhendo, por exemplo, aqui y igual a zero. Substituindo na nossa função, nós vamos perceber que o xr aqui dá 1 e o xl dá menos 3. Então, nesse intervalo, o xr é maior do que o xl. Maior ou igual, né? Na extremidade aqui, nós vamos ter que eles são o quê? Iguais. Beleza. E o próximo passo, então, é calcular a nossa área, que vai ser a integral definida de xr menos xl dy no intervalo de menos 2 a 4. Ok. Vamos fazer essa conta no próximo slide. Então, continuando a resolver a nossa integral, nós temos o quê? que o xr vai ser o y mais 1, beleza? E o xl é quem? É 1 meio vezes y ao quadrado menos 3, isso tudo aqui, dy no intervalo de menos 2 a 4. Então, reescrevendo o nosso integrando, nós vamos ter o quê? Menos meio vezes y ao quadrado mais y mais 4. Observe que tem o menos na frente do parênteses, onde tem o menos 3, né? Isso daqui, dy no intervalo de menos 2 a 4. Próximo passo é integrar esse carinha aí, né? Então, fica menos meio vezes y ao cubo sobre 3, mais y ao quadrado sobre 2, mais 4y. Isso no intervalo de menos 2 a 4. Pessoal, eu não vou fazer as contas, tá? Isso aqui eu já vou adiantando. Vai dar igual a 18. Então, 18 é o número que representa essa área de azul. Então, é isso, pessoal. Uma observação muito importante. Poderíamos ter encontrado a área do exemplo anterior integrando em relação a x em vez da variável y, como fizemos. Mas o cálculo é muito mais complicado. Isso significa que deveríamos dividir a região em duas partes e calcular a área a1 e a2. Teremos que fazer a seguinte divisão. Vamos pensar. Quem é a função que está acima e a função que está abaixo? O a2 é tranquilo. Olha, a função que está acima é y igual a raiz quadrada de 2x mais 6. Teríamos que isolar a variável y, né? A função que está abaixo é y igual a x menos 1. Então, o a2 aqui foi até mais fácil de visualizar. Agora, o a1, nós temos essa parte. Olhando que para a parte de cima, nós temos y igual a raiz quadrada de 2x mais 6. A parte de baixo é y igual a menos raiz quadrada de 2x mais 6. Então, observe que envolve raiz. A integral poderia dar mais trabalho e deve dar mais trabalho, né? Então, em alguns casos, é mais interessante calcular a área integrando em relação a y, como fizemos no exemplo. Então, é isso. Pessoal, os slides foram elaborados com base nas notas de aula do livro Cálculo Vol. 1 do Stuart. Um grande abraço e até a próxima. E aí E aí